Esse espaço não cabe, nós dois contrários, é melhor um se afastar. Esse espaço não cabe, nós dois contrários, é melhor um se afastar. Chama a tua gente e bota na fila de lado, pra ver o meu batalhão passar. Lá vai, lá vai o meu boi, o touro mal criado dos campos do ribamar. Eu tenho certeza que eu vou fazer o pelo do de a povo a rirpear. Eu tenho certeza que eu vou fazer o pelo do de a povo a rirpear. Lá vai, rapaziada, uma toalha. Esse espaço não cabe, nós dois contrários, é melhor um se afastar. Esse espaço não cabe, nós dois contrários, é melhor um se afastar. Chama a tua gente e bota na fila de lado, pra ver o meu batalhão passar. Chama a tua gente e bota na fila de lado, pra ver o meu batalhão passar. Eu tenho certeza que eu vou fazer o pelo do de a povo a rirpear. Esse espaço não cabe, nós dois contrários, é melhor um se afastar. É melhor um se afastar. Chama a tua gente e bota na fila de lado, pra ver o meu batalhão passar. Chama a tua gente e bota na fila de lado, pra ver o meu batalhão passar. O pelo do de a povo a rirpear. O pelo do de a povo a rirpear. Chama a tua gente e bota na fila de lado, pra ver o meu batalhão passar. Chama a tua gente e bota na fila de lado, pra ver o meu batalhão passar. O pelo do de a povo a rirpear. O pelo do de a povo a rirpear. O pelo do de a povo a rirpear. Sofim. Obrigado.